Quer impulsionar seu negócio e ganhar mais dinheiro? Conheça a conta digital Premium da Infinity Pay. Ao fazer seu cadastro e qualquer solução da Infinity Pay, você já abre sua conta automaticamente, sem pagar qualquer taxa de adesão. Ou seja, não precisa ter conta jurídica para se cadastrar. Venha saber como funciona sua nova conta favorita. Feita para tornar sua vida financeira mais eficiente, a conta Premium é completa e te ajuda a vender e integrar recebimentos, pagamentos e gestão no mesmo aplicativo. Ao visualizar tudo no mesmo lugar, você economiza tempo e gerencia o dinheiro de forma inteligente. As vendas nas soluções da Infinity Pay caem direto na sua conta Premium. Além de todas as soluções de pagamentos integradas à sua conta Premium, você usa a Supercobra, a gestão de cobranças automática que cobra seus clientes por você. Diga adeus em Nadimplense e dê boas vindas ao lucro. Para movimentar o saldo, você pode usar o Pix ilimitado. E também o Infinity Card, criando diversos cartões digitais para ganhar dinheiro com o cashback enquanto organiza suas despesas. Os cartões debitam direto do seu saldo. E você é quem define o limite. O saldo da sua conta em BRLC, a moeda estável da Infinity Pay, que vale o mesmo que o real. Para planejar os gastos, visualizar vendas e movimentações, você pode baixar relatórios usando os filtros que precisar. É só escolher o formato CSV, compatível com planilhas do Google ou Excel ou PDF. Assim, você acompanha todos os lançamentos e consegue fazer ajustes contábeis em poucos cliques. Ah, e se você já é cliente, mas ainda não recebe na conta premium da Infinity Pay, é só editar os dados bancários direto pelo app. Além de muito fácil, você recebe seu dinheiro mais rápido e tem acesso a serviços exclusivos, como empréstimos e planos de recebimentos instantâneos. Uma conta premium, ágil e completa para você deixar as complicações de lado e investir o seu tempo em fazer o seu negócio ir além. Conta com a Infinity Pay. Curtiu? Aproveita já e abra sua conta na Infinity Bank.